Agora pensa aqui comigo, palmito já é ruim pra caramba, é ou não é? Agora você imagina uma lasanha com lâminas de palmito. Flávia Pagano trouxe essa receita maravilhosa, eu amo palmito, Flávia! Ai, palmito é muito gostoso. Tudo bem, Fer? Tudo bem, e você? Tudo bom. E é super facinho de fazer, né? É muito prático de fazer. Eu tava olhando ali meio por cima, falei, gente, só vai isso de ingrediente. Aqui, ó, carne moída. Isso. Ah, e a carne moída do gosto da pessoa, Flávia? É, a gente já prepara ali com temperos naturais de preferência, né? Tá. E o molho também, Fer, tem que ser feito de forma natural. Aqui eu já fiz, né? Piquei o tomate, refoguei com alho e manjericão. Olha que molho bonito, gente! Os tomates você pica com semente, com tudo? Pica com semente, tudo, não tem problema. E pele também? Tá, com pele, não tem problema. Com tudo, o tomate inteiro, gente. O tomate inteiro. Tá, cebola, alho, manjericão. Manjericão. Um pouquinho pra dar um gostinho. Isso. E faz o molho. E faz o molho, refoga uma carne moída também com temperos, né? Com alho, aí, conforme a pessoa gosta, né? Se gosta de cebola ou não, não tem problema. Legal. E nós vamos usar também, no lugar da massa, lâminas, né? Nós já compramos assim, né? A lâmina aqui de palmito pupunha. Ah, tem que ser o palmito pupunha. Levanta aí pro pessoal de casa ver. Você pode pegar na mão, Flavinha. Posso pegar? Pode. Segura pro pessoal ver. Só como que fica bem fininho. Olha, parece uma massa mesmo, gente. Olha que legal. Vira ela, Flávia, assim. Assim, ó. Assim que o pessoal vê a espessura. Ah, a espessura. Isso. Olha aí, ó. Ó, gente, que fininho. Parece uma massa mesmo. Isso é palmito. Mas como é que você cortou na saca? Não, eu já compro assim, né? Já vende assim, isso. Não acredito. Em casa de produtos naturais, já é fácil de ser encontrado. É claro que se a pessoa mora numa cidade menor, às vezes ainda não tem, ela pode usar aquele palmito em rodelas, né? Dá pra ser feito também, não tem problema. Tá. Tá? Legal. E depois daí é só montar? Isso. Aí nós vamos... A nossa ideia aqui é o quê? Substituir a massa, né? Pelo palmito, pra lasanha, ela ficar mais acessível pra muita gente poder consumir. Porque tem gente que é diabético, não pode comer lasanha, né? Se a pessoa tem algum problema de saúde, ou até mesmo a pessoa quer controlar o peso, quer emagrecer. E é tão bom a gente consumir algo que apetece, que dá vontade de comer, né? E ainda ser saudável. Olha a cara dessa lasanha aqui. Isso não tá boa. Porque as pessoas têm preconceito também, né? Falam, ai, a comida saudável tem a cara esquisita, cara ruim. Olha que palmito, gente. Eu amo palmito. Palmito, vamos lá. Então, o que você coloca primeiro, Flávia? Isso, primeiro nós vamos colocar o molho, tá? Porque senão o palmito, ele acaba grudando no fundo, né? Porque depois isso vai assar. Vai assar. Isso. Então, aqui nós vamos primeiro colocar o molho. É bem fácil. Tá. E em seguida, nós vamos colocar as lascas, né? As lâminas do palmito. E qual monta a lasanha mesmo? Igualzinho. A única diferença é que aqui não vai presunto, vai queijo. Vai queijo. Isso aqui é queijo o quê? Parmesão? Esse queijo é o parmesão. Eu quero falar dele pra vocês, porque assim, o queijo parmesão é um queijo curado, né? Esse daí. E o segredo está na cura do queijo, porque quando o queijo é curado, Fernanda, ele, as bactérias, lactobacillus, por exemplo, entra com a pré-digestão de caseína, de moléculas, né? De lactose também. E aí, o que que acontece? Vai falando que nós já vamos servindo, Flávia. Tá. A gente tem um minuto e meio pra encerrar esse programa. E aí, o que que acontece? O queijo parmesão, ele é um queijo muito bom por isso, entendeu? Porque ele é um queijo curado. Então, o corpo, ele assimila melhor o queijo curado, né? Qualquer queijo curado, queijo canastra, queijo parmesão. Depois, se eu coloquei a carne aqui, nós vamos colocar mais lâminas do palmito. Então, molho, lâmina de palmito, carne, mais lâmina de palmito. Isso. E por último, você coloca o queijo? Coloca o molho aqui novamente. Aham. Né? Encerra aqui com o molho e coloca o parmesão. E tá pronto a nossa lasanha. Agora é só ir pro forno. Vai pro forno quanto tempo? Porque ela tem até derreter o queijo? 15 minutos. 15 minutinhos só. É isso aí. É um cheiro maravilhoso. Fica muito boa, né? Deixa eu parar tudo, gente. Muito boa. Um pouco carboidrato, né? Uma lasanha... Levíssima. Low carb. Lasanha low carb. Maravilhosa, Flávia. Dá um beijo. Obrigada, Fer. Eu vou ficar comendo. Obrigada. Até daqui uns dias que a gente chama de volta. Tudo bem. Tchau. Obrigado.